Esse aí já tem várias passagens pela polícia aí e já era um velho conhecido aí da justiça e os fatos aí se deram da seguinte forma, a equipe do tático do 9º batalhão recebeu denúncia anônima via o funcional da viatura que pelo setor American Park havia uma intensa movimentação de gentes numa determinada rua. O tático deslocou até aquela rua e lá foi constatado que havia uma movimentação intensa porém em uma residência já estava com a porta entreaberta, fizemos a progressão e lá ouvimos sussurros e desse sussurros despertou o tirocino policial que de imediato visualizamos um indivíduo com uma senhora feita de refém, imediatamente foi dado voz para que largasse a arma, se rendesse e colocasse as mãos para cima o que não foi atendido, de imediato ele soltou essa refém e atentou contra a vida dos policiais e não havendo outra alternativa a não ser o revide por parte dos policiais imediatamente após o revide foi acionado o resgate médico que fez os primeiros procedimentos tanto na vítima quanto no autor dos fatos e naquela localidade foi constatado o óbito do indivíduo Esse homem era traficante, né, tendente? Já passagens por tráfico de drogas E a arma que ele estava usando, essa que a gente mostrou aí, foi uma arma roubada da Polícia Rodoviária Federal, é isso? Isso mesmo, esse indivíduo aí já tinha várias passagens, entre elas o roubo, que é um 5.7, um 5.5 furto O 180, receptação, o 33, que é o tráfico de drogas e o 129, lesão corporal Verificando os antecedentes dessa arma, ela era oriunda lá do estado do Piauí e tinha uma queixa de furto há meses atrás Então, ele usava essa arma aí da PRF e era uma arma aí subtraída daquela força policial A vítima está bem, claro, apesar do susto, né, do medo ali, mas tudo bem, ela não teve nenhum tipo de ferimento? Não, graças a Deus, ela saiu ilesa, infelizmente aí, não tendo outra alternativa, igual eu disse Infelizmente, o indivíduo veio a óbito, mas a vítima, felizmente aí, ela está bem Está passando aí por alguns tratamentos, né, em decorrência do fato, mas está aí com a sua saúde aí e a sua vida íntegra